Salve meu camarada, como é que você tá véi? Ah, hoje eu tô um pouco assim porque o tema do vídeo de hoje é os MCs que foram embora chateados Mas como a gente não vai embora, a gente vai ficar por aqui, então não tem por que ficar chateado Muito obrigado pelo like que você tá deixando, pela força que você tem dado Espero que nesse 2021 já esteja da hora pra vocês Veio pra limpar mesmo, pra ensinar muita coisa esse ano Então vamos que vamos colocar os nossos projetos em ação Hoje nós vamos falar sobre os MCs chateados, mas não precisa ficar chateado não, mano Porque as rimas são boas, tá ligado? Se você quiser receber um salve, deixa o seu Instagram aqui embaixo Manda salve agora pra quem deixar um Instagram com a gente Beleza? Tamo junto meu camarada, bora aqui É o Naruto Uzumaki que quer dominar o Free, mas ele não consegue, me chame de Killer Bee Cê sabe mano, eu te ensino a dominar o seu demônio Só que pra você vai ter que avançar nesse neurônio Não é? Neurônio, cê sabe que eu abalo meu mano, é até a camada de ozônio Só que eu faço o que é mó viagem, eu sou Naruto Uzumaki, sou Naruto que usou maquiagem Será que a maquiagem que eu me maquio é a da mensagem? Diferente mesmo eu reparo, cê não usa maquiagem e mostra a tua falsidade Orochimaru Só que eu me maquio no papel, eu não uso maquiagem, não sou maquiável, eu sou maquiavel Aê, o pessoal agora não auxilia Clever, bamba, você dá fala O monstro que tá com medo e o monstro que saiu da jaula Aê, cê sabe que seu cérebro é minúsculo Isso daqui meu mano, é só água com músculo Aê, ele falou que faz piu Isso aqui só é frio Ele falou que faz piu Sua rima é vazia, a radioativa é de Chernobyl Pode pá, água com músculo Eu faço a proposta, a corrente é de ouro Pra combinar com o solzinho da Re-Rap que cê gosta Sou mano Mano, deixa eu te falar da improvisada Eu preocupo com o nacional pra levantar minha quebrada É falta nem maluco Pra ganhar um pouco mais de nome E prova que eu sou sujeito homem No final da conta eu faço proceder Sua mãe é melhor que eu, sabe porquê? Ela te traz que eu te bater Aê, aê, aê Falou que eu era pra quem cê não me engana Falou que quer pro nacional, agora pra ganhar fama Então, larga a descontradição Cê tá ligado que eu chego aqui na improvisação Quero ganhar fama sim, é dessa vez Pra não cuspir no prato, igual vários fez Aê, Datena, ô louco bicho, me dê igreja Aê, é desse jeito que trata meu nome Se eu apertar o peito do Gordinho Pode crer que sai da None Aê, abrindo o Neve Cala sua boca, você só rima feze Essa daqui é minha tese Gordinho foi fazer esse amiz de sangue Saiu maionese Eu fui lá na padaria Cheguei na disciplina Mas eu fui comer desse Comi a Carolina Coisa que cê não entende Agora tá afim Também comi seu sonho Que era ganhar de mim Vá ganha de sangue Vá ganha de sangue Vá ganha de sangue Vá ganha de sangue São jeová ganha de sangue As autorizações Truta, você não tem qualidade Ficar feliz e triste Não é bispo É bispo Bispolaridade E agora eu te ensino, mano, eu tava na minha Pode ficar com seu bispo, mato você e ele, ouro minha rainha E agora, você não é capaz, aí otário, é minha vez Se é bispo, sua mente é presa, então foi para o xadrez Você falou de xadrez, isso todos sabem Vou derrubar suas duas torres, Osama é pinhada Aê, puta, sem inteligência, pra fazer um verso assim, você sofre em potência Demorou, sua casa cai, não é Osama, cê só conhecia a torre do wi-fi Aê, puta, você não performa, hoje eu mudo o jogo e honro a minha dama Demorou, cê não foi racional, cê honra a sua dama Mesma que te abandonou antes do nacional Cê não faz, cê não tem noção, te abandonou e sempre foi depressão Só que cê não faz o seu versado Minha mãe me abandonou e pelo rap eu tô adotado A conversa pra você hoje vai ser incomum É porque ele assinou um 12 e pros 3, hoje eu vou assinar um 71 Minha mina tem a mesma idade que eu, ser mentindo desse jeito é quase um crime Se for julgar pela aparência, a diferença de idade entre tu e a tua mina é do Caetano e da Lavin Acho que na tua mina que deram um gelo Ah, balota, cala a boca, tu sabe no freestyle eu sou muito mais forte, te aposenta Realmente eu tenho cara de 30 e ideologia de 50 Eu vou entender, agora eu chego no freestyle e não tem caô O Alves falando de um 71, vou pegar o celular e vou contar pro teu parceiro Agora que eu vou gaguejar, você já perdeu o mundo, é diferente da ponte pra cá Falando de dormir com a mão, esse é o teu talento Não é tudo que só pode transar depois do casamento É só depois do casamento que esse moleque fode, mas a punheta pode, por isso que na mão tá dread hot Ae, esse papo do casamento pode ser até verdade, eu escolhi esperar porque eu quero, ele escolheu quando deu oportunidade Eu te batu e eu não me engano, é suco de fruta porque isso é rap Cê nunca andou no carro de malandro Tá ligado né meu mano, o coiote, esse é o pivete O que adianta andar em um carro de malandro, se é pra pagar boquete Eu vou rir mano, esse que é o dele Ele no carro pagando um bagulho smoke, era que o dele Cê mata a aula mesmo, só que eu não tenho medo Mata a aula pra fazer, troca a troca com o viagem Ele faz o troca a troca, rima tá em falta Ele gostou tanto que até repetiu por falta Esse é o coiote que pega o Pereira Dá o cozinho e fala se é louco cachorreiro Vou perguntar, antes de começar uma parada não foi entendida Pra que você repetiu merda na batida Ninguém pediu pra tu contar a história da tua vida Vou te ganhar em cariacica Você vai chegar na rede social e chorar que fala panela Qual é o casinho? Não fode? É, daqui a pouco eu pinto cabelo de loiro Poré que eu vou beijar esse mongoloide? Ainda não me deram um atestado e eu não tô ficando doido Vou, 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 vou Pode gravar o sacrifício Tá ligado que o bagulho é louco? Mano, você é pra mim deficiente O tapa que eu dei na mão dele Eu dou na tua cara Em cinco segundos você para inconsciente Merda, fala que não tem veja E agora, meu chapa, você vai perder se acostuma Mano, olha pra você Seis anos de carreira eu não ganho porra nenhuma Meu chapa, sabe que nessa parada você tá de viagem Olha só, mano, tá ligado que eu tô batalhando a três E tudo que eu fiz você ainda não fez metade Já tem coisinha na Bahia Sabe que nessa parada você não me ganha Mano, a única coisa que você tem é o quê? Uma história de seletiva e derrota E uma Atlântica Olha só, vou te dizer O tapa que eu dei na mão do cara Eu dou na sua cara Eu tô parado nessa frente esperando você fazer Na mão pro bug depois Mano, rimando comigo, nunca vai desenvolver Falou de faraó, sou pirâmide de Gizé Só que no caso o Apolo é um professor Ou seja, minha pirâmide de Gizé Só que eu não tô além disso Você falou que eu, cadê? Seu flow, cadê? Sua rima, cadê? Acho que o cut queimou o seu HD Eu tenho sensor Sério, quer fazer isso de flow e trocadilho? Meu mano, então baixa a bola porque eu sou seu professor Não, você não é meu professor, mano Rima no contra o Apolo Tá ligado, ramelou Por isso que agora nas ideias Tá ligado, no momento, mano Apolo aqui já te atropelou Porque você é um lixo, mano Tá ligado que agora acabo com a história É porque acho que o Kant é amnésia Eu vou te dar o pau Vai faltar sua memória Cante faz rima e lá bora Foda-se a memória Porque a batalha é de rima na hora Ei, você tá ligado, mano Você perdeu pra mim Esse que é o teste Veio me atropelar Atropelou o beat E ele tá na faixada de pedestre Não Eu não abro o perigo, o beat Sabe que eu não abro o beat? Foda como é que faz E dá pra me estantir o meu Eu não deixava Muito acelmo um minuto na sua atenção Preto, olha só a vergonha da nossa nação Sabe o que você fez perante todo esse povão? Primeiro a ramelada Pegou na bengala de um negão O que é isso? As ideias que foi dadas é por esse amiguinho Sinceramente piquei cartando veloz hoje eu te mato sozinho Cê sabe que eu te mato e depois queimo do fininho Pra ver se a bengala sobe ele veio de azulzinho Eu falei que cê é um gênio na ruma a nada Realmente é um gênio forte com uma rima fraca Ei, toquei meu mano aqui é dois Eu desci pro play e espanquei um playboy Não meu mano sabe que eu sou chutebalde Esquece o play, o cut é underground Demorou parceiro, só que você tá com um rei na barriga Cê espanca um boy sim, mas foi nas antigas Agora é bom cê chega calmo respirando Não tem mais boy pra bater Tem que a favela está dominando Eu vou, 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 vou Eu vou, eu vou Vamos aí, deixa eu mandar, deixa eu mandar E o dia que você sair, não vai ter uns moleque pra continuar isso daí A favela não é você, e a favela não é o prado A favela é o sonho, a favela é o legado Tudo bem meu mano, eu entendi o improvisado A favela não é o legado, esse é seu fim Claro que vai ter vários mano, igual você que se inspira em mim A sol e você e vários caras, pra que que eu vou desmerecer Pagar uma rajada, respeito pra caralho a história que você fez Mas abaixa sua bola que hoje em dia já é minha vez Aí ó, como acessar a lista dos salves aqui, que esse negócio de ficar com medo na batalha É só pra alguns, tem outros caras que já logo desabrocham Por isso que o salve primeiro aqui direto já vai pro Wellison Rocha Obrigado brother, nós do canal aqui é sempre operante, sem brincadeira Depois do Wellison, salve é direto pro Matheus Pereira Se você já deu o like e já se inscreveu, eu não ligo muito pro que os outros falam Por isso que depois, pra finalizar, o salve é do Gustavo Allan Então obrigada aí quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, tamo junto e até o próximo vídeo, é nóis Tchau, tchau!